Câmeras de um carro flagraram o momento em que um ciclista vai parar embaixo de uma carreta em Corumbá, Mato Grosso do Sul, nessa quarta-feira, 24 de janeiro. O motorista do veículo de carga faz a conversão sem perceber a presença do homem na bicicleta, que é atropelado e sai ileso após desviar das rodas. No vídeo, é possível ver o ciclista caindo ao chão e indo ao chão. Embaixo da carreta, o homem atropelado desvia das rodas e segundo depois sai andando. O ciclista é o Alexandro Nascimento de Souza. No vídeo, é possível ver o momento em que a carreta atinge o homem ao fazer uma conversão à direita. Eu ainda olhei para os lados e me certifiquei de que não vinha ninguém no sentido oposto, antes de seguir, mas foi então que ele virou à direita. De cara, a carreta bateu na roda da minha bicicleta, e eu fui parar embaixo do veículo, comenta. Apesar do grande susto, Alexandro comenta que conseguiu raciocinar e reagir antes que o pior acontecesse. As imagens mostram o momento em que o ciclista se esquiva entre as rodas do veículo e se levanta, ileso. Foi tudo muito rápido, mas eu ainda consegui raciocinar. Ou eu ficava quieto e deixava as rodas passarem por cima de mim ou fazia alguma coisa, então, eu girei entre as rodas da carreta. O ciclista disse que teve apenas escoriações leves no pulso após o acidente. Eu até pensei que havia fraturado o cotovelo, porque ficou doendo, mas fui ao pronto-socorro logo em seguida, fui medicado e já me liberaram para ir embora para casa. Alexandro comemora o livramento e relata sobre o prejuízo. A bicicleta do ciclista ficou completamente destruída. Consegui parar o motorista, e ele tinha noção de que quase me matou, ele estava bastante nervoso. De fato, a carreta é muito grande e alta, ele pode não ter me visto. No final das contas, ele garantiu que vai arcar com o custo de uma nova bicicleta. Afinal, ela era o meu principal meio de transporte, eu usava a minha bicicleta para tudo. O G1 entrou em contato com a empresa DxLog, responsável pela carreta, que até a última atualização deste conteúdo não havia respondido. Agora esse nosso jovem tem duas datas de nascimento. Deixe seu comentário. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. E aí E aí